Sorria pra vida, sorria pra você, sorria, vamos juntos contar mais uma história na ação tricolor canal narrador sorriso de gremista pra gremista, já pedindo a você que tá chegando que já vai inscrevendo no nosso canal se não é inscrito é só clicar no botão aqui embaixo e inscrever-se, deixar o seu like no vídeo deu trabalho pra fazer, deu trabalho pra editar, trabalho pra caçar esse DVD do Renato tivemos aí, achamos uma das últimas cópias que ainda tinha nas mídias pedindo a você também compartilhe, compartilhe, quanto mais você compartilhar mais você vai ajudar o nosso trabalho a ser divulgado e a gente chegar a mais e mais amigos inscritos, mais e mais amigos parceiros com o nosso canal vocês viram pela capa e também pela descrição do vídeo que a gente vai hoje trazer reagindo ao DVD do Renato Portaluppi, esse DVD do Renato Portaluppi que está no canal Feitos Imortais, já deixando aqui os créditos para o canal que é onde está esse vídeo e a gente vai reagir a esse DVD, a gente vai reagir junto, vamos trocar a tela deixar aqui nas duas telas, deixar a minha tela aqui embaixo e a gente vai reagir junto a o que foi o Renato Portaluppi, o Renato Portaluppi que como jogador conquistou tudo que pôde pelo Grêmio, Libertadores, Mundial, foi providencial nos dois gols do Mundial e aqui já começa um cruzamento que vira um chutamento cruzou e acabou fazendo gol, agora a bola é sobrada, ele chuta em cima no alto todos esses detalhes, esses lances do Renato com a camisa do Grêmio chute no cantinho agora foi driblando e rabiscando para cima da marcação e ninguém pegava o Renato tinha muito essa de... e ali acabou o goleiro também ajudando esperteza do Renato, a marcação saiu errada e ele estava esperto acho que era um jogo contra o São Paulo aparentemente e acabou fazendo e ali agora no x1 né, o Renato muito fala isso, driblar, não ter medo de driblar e ali o zagueiro que tirou em cima da linha, se não seria gol e aí um dos gols mais lindos da história do Renato no Grêmio né a bola foi e ele conseguiu chutar por... deu só um cortezinho curto para cima do marcador recebeu uma assistência, dá um corte curto, um chapéuzinho bonito e aí já chuta por cima, chuta um rasteiro meio que embaixo o Renato que era sempre esse leão né, também pelos lados que jogava pelos dois flancos, tanto na direita quanto na esquerda e aí ele fez o que quis para cima da marcação né mas será que o Renato foi melhor que o Cristiano Ronaldo? eles que jogavam até em posições que forem ver parecidas né o Renato driblar para cima do marcador, dá mais uma ele que sempre fala muito isso para o... agora ele como técnico né que também conquistou, não era o que conquistou o Mundial né como técnico, já conquistou o Libertadores, Copa do Brasil também alça o Brasileiro né ele sempre diz que o marcador, que tem que ter medo do atacante não o atacante ter medo do marcador e aí ele rabiscava, não tinha medo, ia, driblava, tentava cruzar e ali quase, o Guilherme fez um gol, uma jogada totalmente individual do Renato né o jogo agora contra o Flamengo Renato cara a cara e guarda cara a cara e guarda, só regou do Renato bola sobra para ele, de cabeça acho que o cruzamento que foi do Renato, o Renato tenta a área mais uma dele e sai driblando né vai driblando e vai driblando e vai driblando ia botando a bola na frente e com explosão física, com pulmão para dentro, correria e olha aí, fila de um, fila de dois, foi fazendo agora esse ali, não sei se foi, foi o cruzamento do Renato também cruzamento perfeito né, mandando para dentro a área o jogador fazendo o gol aí um dos gols também, esse jogo que o Renato também fez o que quis naquela batalha de La Plata né que ele cruza, e aí um dos gols mais lindos da história dele pelo Grêmio né esse jogo aí que acabou ficando 3x3 o Grêmio estava com um placar até largo mas o Renato até cita que nesse jogo ele viu o jogador comendo papel higiênico foi uma loucura né, e ele sempre cita sobre isso e aí ele driblou toda a marcação do Estudiantes de La Plata para na saída do goleiro da equipe do Estudiantes de La Plata ele ter feito o gol você que está conectado aí já vai deixando o seu like canal Narrador Suaísa no YouTube, vamos juntos contar essa história seguindo aqui, vamos vendo mais um lance do Renato esse jogo contra o Penharol acho que até pode ser o jogo da final jogo 1 no Uruguai eu acho e olha o salseiro que o Renato faz o fumaceiro ele ia tentando até achar a melhor opção né tinha muita paciência também para trabalhar a bola, cruzamento, bola na área, bola sobra de bicicleta quase um golaço aparentemente, acho que era do Flecha Negra mais uma jogada individual do Renato driblando, passando a marcação esse jogo acho que já é o do Olímpico tentou o Renato que fez, vai aparecer depois aquele drible imaginável que ele fez né e aí ele vai para essa marcação, driblezinhos curtos e é parado só com falta né e aí eu acho que é agora a pressão dele que ele vai e ganha né e consegue dar o drible para essa marcação dá mais um drible e muito na força na garra, na raça na explosão física, o que às vezes a gente não vê tanto hoje em dia né e aí o que ele né mesmo disse que é um lance de gênio petecou a bola, mandou para dentro da área e o César faz o gol né que acabou sendo do título do game 83 uma jogada com certeza genial porque ele poderia ter tentado driblar deu uma petecada em cima da bola e consegue fazer o gol mais uma dele né mais uma disparada o Renato sempre com a 7 tradicional dele e ele sempre nesse x1 ó e ganhou legal e ganhou legal já botou na frente e já cruzou dentro da área quase que o Grêmio ali nesse jogo contra o Penharol aqui nossa que golaço que golaço do Renato Martalope de longe de canhota que não é preferencial na gaveta e aí o que ele sempre gostou muito de fazer de carrasco né o Renato não é só como para o treinador né sempre gostou muito de Grenais deu dois livros ali para essa marcação esse Grenais que até para a gente no Olímpico e aí né o gol daquele vai lá garoto vai lá garoto a gente até narrou já temos esse lance narrado aqui né no canal também nossas páginas do gol né o primeiro né que ele fez no Mundial né sai todo o pessoal do Hamburgo ali apavorado né e o que o Renato conseguiu fazer né rabiscou o Hieronymus que era esse marcador dele deve ter ficado alguns dias tonto né porque o Renato dá um drible para a esquerda dá um drible para a direita e aí chuta no único espaço a bola só tinha um espaço para passar Renato sempre genial genial isso não pode não ser dito Renato não era genial né aí toque de calcanhar também distribuindo qualidade depois tocando a bola para o saudoso Mário Sérgio e aí o segundo gol né também uma pintura uma casquinha e a bola sobra para ele ele vai dribla e aí faz o segundo gol Renato que teve uma polêmica antes do Mundial né que ele andou chegando meio atrasado no treino queimou pneu né aí depois ele não acreditava né que o garoto de Guaporé estava dando o mundo para o Grêmio tornando o mundo em azul preto e branco em 1973 Grêmio campeão mundial que é o que está até no próprio letreiro da arena né Grêmio campeão mundial campeão do mundo e o Renato sempre com essa tradicional comemoração saia beijando né mas agora um num grenal e um lance meio que improvável também do Renato mais uma genialidade dele sempre muito gênio foi driblando a marcação e o goleiro deu uma saidinha e eu acho que o goleiro até o Tafarel posso até estar muito enganado mas o goleiro deu uma saidinha e o Renato dá um toquezinho por baixo na bola dá aquela cavada quando o goleiro ia saindo a bola foi por cima é mais um gol na falta bola parada cruzamento e aí o Grêmio consegue um de cabeça uma jogada ensaiada do Grêmio agora um cruzamento a bola sobe pra ele de novo e ele vai consegue ele tocar e depois deu gol mais uma engrenal mais uma engrenal do Renato disparando em velocidade cara a cara toquezinho de direita por baixo da marcação mais uma engrenal nossa senhora que isso olha o marcador cadê a bola meu querido opa ela já foi e aí na saída do goleiro dá um toquezinho nesse grenal pelo que mostra dois gols meu Deus olha mais uma mais um drible ele toca pra trás e proveitosa proveitosa assistência do Renato toque naquele quebra linha pra dentro da marcação cruzamento mais um gol Renato também um baita assistente e aí ele mais uma tenta tocar pra dentro da marcação mais um cruzamento esse jogo contra o Flamengo que eu acho que foi aquele 6x1 do Grêmio olha que golaço do Renato num sem pulo agora esse jogo anterior acho que foi um Flamengo 6x1 na Libertadores 83 e esse lance anterior pegou num sem pulo de cabeça todas as qualidades que tem que ter um atacante porque era ponteiro todas as qualidades mais um gol quase um gol saída do goleiro o goleiro tendo uma belíssima defesa e ali mais um quebra linha do Renato chegando pra cima do marcador consegue fazer a quebra de linha e aí chuta o goleiro defende espalma esse jogo acho que é contra o Independente na Libertadores 84 que o Grêmio quase foi campeão de novo ia ser campeão seguidamente bicampeão da Libertadores foi em 83 e acabou não sendo 84 pelos detalhes até de regulamento da época mais uma jogada do Renato contra o Independente acho que esse em Avejaneda rabiscando pra cima da marcação o que que é isso a bola parecia que colava no pé ele dava uns drilezinhos curtos rasteirinhos driblou o goleiro sem goleiro toca ainda a bola toca na marcação e vai pro fundo da rede mais uma do Renato agora cruzamento pra dentro da área driblou totalmente a marcação e cruza mais um quebra linha do Renato tocando acho que aparentemente até pro Flecha Flecha Negra mais um drible dele cruzamento bala na área de canhota o jogador ali do Grêmio também conseguiu fazer e agora ele pegou e bate totalmente sem ângulo essa é aquela né às vezes o jogador tá sem ângulo meu Deus do céu que que é isso Renato Portalupe que baita drible né com o peito conseguiu ajustando e já driblando ali a arbitragem marcou falta mas ele não quis nem meu Deus não quis nem saber a arbitragem marcou falta ele saiu driblando não desligava o homem né quando ligava era máquina de caixa de dribles com 5 de skills cruzamento de canhota bola sobra e o Grêmio consegue fazer o gol meu Deus que golaço de falta do Renato mais uma em Grenal lances vão passando rapidamente mais uma também mais um gol em Grenal agora mais uma escapada dele cara a cara ele pega toca na saída do goleiro mais uma do Renato né mais uma dele sempre combinação tradicional cara a cara tendo mais ter calma na frente do marcador isso que o Renato fala muito né que as vezes os jogadores acabam se precipitando cruzamento né conseguiu mais um cruzamento agora um toquezinho pra dentro a bola sobra ele bem de rebote se apresenta pra ele ele faz mais uma em Grenal na marcação do Inter correndo atrás dele ele driblando todo mundo e fazendo fila e aí a bola bate na trave né bate na trave fazendo mais um golaço o Renato que era fissurado também de fazer gol em Grenal né sempre mesmo diz que sempre gostou muito também de fazer gol em Grenal mais uma escapada do Renato e isso aí era um olha que força virilidade né que rapidez que qualidade aí na cara do do marcador a bola acaba estourando em cima do marcador ali o último adversário é olha a rapidez né rapidez habilidade explosão física né e só parado com falta só parado com falta é tiveram que pará-lo só na ali mais uma chegando driblou o marcador driblou o goleiro e aí sem chance nenhuma acabou mandando mais uma pro fundo da rede mais uma do no técnico aí atual técnico do Grêmio né o grande Renato Portalupe mais uma chegada dele driblando pra essa marcação conseguindo fazer aí mais uma belíssima jogada e aí ninguém para né a bola parece que colava no pé acabou fazendo cruzamento esses aí eu acho que são amistosos que o Grêmio tinha muito a se fazer amistosos essas copas de antigamente e esse jogo ele não sei qual é que é o adversário mas mais uma e toquezinho por baixo o Renato faz mais um gol lançamento aí uma jogada de assistência do Renato né jogou de assistente conseguiu fazer um belíssimo gol mais uma assistência dele tocando pra marcação na frente um gol diferente novo mais um cruzamento bala na área de cabeça fez ali o jogador do Grêmio sai comemorando com muita alegria ali já deveria ser 84 85 já tem a placa de Grêmio campeão do mundo mais um belíssimo gol e eu acho que esse aí é um gol histórico do Renato né uma assistência do Renato pra um gol do Jardel Renato em 1995 ele já tinha tido a passagem dele toda a história dele pelo Grêmio e o Grêmio teve um amistoso acho que foi a Supercopa dos Campeões se eu não estou enganado e eram os campeões dos estados e o Renato jogou diante do Grêmio o Grêmio podia trazer um jogador de fora e o Grêmio foi e trouxe o Renato e ele aí toda a história do Renato ele sempre muito com muita memória sempre né sempre muito feliz aí de estar sempre podendo representar o Grêmio você que está conectado aqui no nosso canal na Rádio Sorriso no YouTube a gente só tem que agradecer a você e Renato não tem gênio 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 da bola sempre foi um gênio da bola gênio como jogador gênio como treinador gênio Renato é melhor que Cristiano Ronaldo Renato é gênio Renato é gênio gênio da bola coloque aqui nos comentários a sua opinião Renato é um gênio da bola jogou mais que Cristiano Ronaldo na minha opinião Renato foi um gênio para a sua época e ele sempre fala eu queria ver jogar os times que eu joguei quantos adversários que eu joguei da maneira que eram os jogos ele sempre diz que antigamente não tinha exatamente doping que era bem complicado né ele sempre diz eu queria ver vocês jogarem né ele fala muito assim também que sempre era bastante complicado nessaquela época então deixa aqui nos comentários a sua opinião minha opinião é o Renato gênio para a sua época foi fenomenal fantástico camisa 7 do Grêmio multicampeão com o Grêmio passagem para a seleção brasileira jogou a Copa do Mundo ele até disse que talvez poderia ter jogado uma Copa quando ele estava com melhora condicionada que eu vou jogando uma Copa depois aí não foi talvez no momento que ele mais queria mas deixa aqui nos comentários a sua opinião inscreva-se aqui no canal se ainda não é inscrito coloque aí se você gosta desse estilo da gente trazer vídeos aqui falando sobre assuntos detalhes aí do nosso futebol do Grêmio falando aí quebrando paradigmas Renato na minha opinião sim melhor que o Cristiano Ronaldo gênio 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 deixa a sua opinião também curta, comente, compartilhe se inscreva no nosso canal não deixe para depois faça agora e glória a Deus mais uma vez Senhor Salve de Cristo sempre conosco abençoada aí semana mês aí de aniversário do nosso Grêmio Grêmio que completa 120 anos até a próxima Senhor Salve de Cristo sempre abençoe a cada um de vocês beijões nos seus corações canal Narra do Sorriso o canal de gremista para gremista até a próxima e até a próxima